A gente está de volta com o Ouro Fino em Campo. Criador de Senepol, anote na sua agenda. Amanhã, em sexta-feira, acontece o leilão Estrela Senepol 3G e convidados, às 8 horas da noite, hora de Brasília, aqui no Canal do Boi. Vão ser comercializados embriões da genética Senepol 3G e 30 lotes da melhor genética da raça. Para saber tudo sobre o leilão, acesse o site que aparece na tela. A partir dessa semana, o programa está de cara nova e o nosso quadro Sem Dúvida também. Nesse dia de estreia, você fica por dentro das principais questões de quem lida com aves e suínos. Então vamos começar o quadro Sem Dúvida de hoje. A primeira pergunta é de Gislane Carvalho, de Pará de Minas, em Minas Gerais. Qual o diferencial do isococx pigdose? Ela também tem outra dúvida. Qual a melhor maneira de utilizá-lo? Quem vai responder as suas questões, Gislane, é o médico veterinário do Orofino, Luciano Catelli. Gislane, o isococx pigdose para controle da coxidiose tem alguns diferenciais, entre eles a apresentação de um litro registrado no mapa para uso de suíno, bem como o seu frasco de 100 ml com o dosador. Também a palatabilidade do produto, que diferencia na aceitação do leitão, já que ele é administrado via oral. E nós temos que lembrar também, esse produto foi desenvolvido com o TCS. O que é isso? É a tecnologia coloidal de suspensão, que nada mais é que você agitou o produto antes de administrar, ele fica todo homogêneo de baixo em cima, com isso garantindo a dosagem correta do princípio ativo para o leitão. Lembrando que a coxidiose é uma doença que causa diarreia, então você tem que fazer um tratamento preventivo. Esse tratamento preventivo é na dosagem de 1 ml por leitão a partir do terceiro dia de vida. E você tem a possibilidade também de fazer o tratamento. Você vai trabalhar com 1 ml do produto para cada 2,5 kg de peso vivo quando ocorrer os surtos de coxidiose no seu plantel. Éder Andrade, de Rio Verde, Goiás, quer saber Quais são os produtos indicados na medicação via água e qual o melhor horário para tratar as aves? Luciano? Éder, o tratamento via água tem como diferencial que um animal doente, no caso as aves que estão cometidas com alguns desafios, elas deixam antes de se alimentar, de comer ração, para depois deixar de tomar água. Então, a possibilidade de você fazer um tratamento via água é melhor em altos desafios para a avicultura. Os produtos da Orofine indicados para tratamento via água são o Fosfomicin C, o Doxifin 50PS e o Neomim S. Lembrando que são terapêuticos para tratamento, que você pode ter desafios entéricos ou desafios respiratórios. Os desafios respiratórios mais conhecidos como tosse e espirros, que podem acometer os animais durante toda a fase de produção, e os desafios entéricos mais conhecidos como a diarreia. Lembrando que os nossos produtos terapêuticos vão tratar esses desafios, minimizando assim seus problemas, suas perdas, melhorando o ganho de peso e a conversão alimentar das aves. E com relação ao horário, é melhor você sempre fazer o tratamento logo pela manhã. E quando necessário que não for consumido o tratamento todo, substitui após 24 horas. Com isso, você vai ter o melhor desempenho do produto, tratando melhor as suas aves. Outra pergunta vem de Rio Verde, Goiás. Rodrigo Vieira quer saber, como utilizar o Enragold no frango de corte, Catelli? Rodrigo, o Enragold é um aditivo melhorador de desempenho, indicado para todas as fases do frango de corte. Você deve trabalhar com o produto na fase inicial e na fase de crescimento de 5 a 10 ppm. E na fase final, você vai utilizar de 3 a 5 ppm. Lembrando que é um produto diretamente ligado à nutrição das aves. Você vai conseguir, com a inclusão do Enragold, extrair um melhor desempenho das aves, uma melhor performance, porque ele age diretamente na absorção dos nutrientes, vindo do milho e da soja, que são os principais componentes da sua ração e que envolvem o maior investimento hoje na granja. Com o Enragold, você vai ter um maior ganho de peso e uma melhor conversão alimentar do início ao final da produção do seu frango de corte. E a última participação de hoje é de César Augusto Nunes, de Indianópolis, no Paraná. Como utilizar a gentrinha injetável no incubatório? É com você, Luciano. César, o gentrinha injetável é uma ferramenta complementando o seu programa de vacinação de incubatório. Ele é indicado para o diluente da vacina de Marek. Um frasco do gentrinha injetável de 100 ml trata 20 mil aves e com isso vai diminuir a mortalidade de primeira semana, que são os desafios que você pode ter. Tanto desafios entéricos, como desafio de umbigo do pintinho. Com o gentrinha injetável, você trata essas aves, prevenindo esses desafios. E você vai ter uma melhora de performance, de desempenho e ganho de peso nos primeiros sete dias dos pintinhos. Participe do quadro Sem Dúvida e envie sugestões para o nosso programa. Os nossos contatos são o 0800-941-2000 ou o nosso e-mail ourofinencampo.com. É hora de rever o produto que foi destaque no programa de hoje. Fluatac Duo. Siga as doses e as recomendações de Bula. O programa fica por aqui. Esse é o Orofino em Campo, o programa da Orofino Agronegócio, a melhor empresa farmacêutica para trabalhar no Brasil, segundo o Guia Você Se A. Entre as 20 melhores em todos os setores no Guia Época. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.